O vô, o que que você achou da cerveja? O que que você achou da cerveja? O que? A cerveja. Cerveja tá boa, pelo amor de Deus. Mas não quero mais. Nem eu, não quero, não quero. Então não presta? Não quero, não gostei. Come aí, come. Não gostou? Não. Não, não, não gostei. Eu falo isso pra ele comer, senão ele vai ficar socando em mim. Mas isso é muito bom. Então, tadinho, ele já queria virar pra mim. Gostou o que? Você come aí. Eu não gostei, vô. Não gostei, não quero. Você tem cerveja pra tomar ainda? Eu não quero, vô. Eu não quero. Pode comer. Ele já quer dar pra mim, tadinho. Olha só. É, gente. Gratidão a todos que estão seguindo a gente. Estamos indo pra quase 400 mil seguidores. É muita gente. E no nosso Instagram, quando tiver 10 mil seguidores, os vídeos do Toicinho vai estar disponível tudo lá no YouTube, hein? Aquela ajudinha nossa.